Não espere mais nada desse mundo, Deus está usando tudo, o tempo, a natureza, as situações, Deus está usando tudo para avisar para o ser humano que estamos caminhando para o fim. Mas o rei desse mundo cega o entendimento das pessoas, elas não estão nem aí, nem aí. Acabamos de ter uma tragédia mundial, muitos filhos não enterraram os pais, porque morreu com Covid. Muitas pessoas não viram os familiares nos últimos segundos de vida. Porque o ser humano gosta de cuidar do familiar até o último segundo, diz, eu cuidei do meu pai até o último dia, eu cuidei da minha avó, eu cuidei, eu fiquei até o último dia da minha vida, mas morreu e não pôde ficar perto do familiar. Mas parece que o ser humano esqueceu disso. O ser humano quer, sabe o quê? Festa. O que o ser humano quer? Carnaval. Sabe o que o ser humano quer? Prazer. Só que o diabo oferece os prazeres pra pegar a alma do ser humano.